Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinuca Estamos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Dia 17 de agosto de 2018 na mesa Filipinho vs Cobrador de São Paulo Quem chega às 5 vitórias primeiro leva um montante de R$ 1.000, R$ 500 de cada Cobrador ali Tendo a vantagem do estouro, suicídio e continuação E o Filipinho ainda joga pescando, viu? Jogo muito doido ali para o Filipinho 1x0 para o Cobrador Você que está vendo esse vídeo aí, chega dando voadora no like Se inscreva no nosso canal Estamos sempre se juntando e se misturando nos mega eventos de Sinuca em todo o Brasil Estamos aqui no momento da gravação desse vídeo Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Dias 30 31 de agosto 1 e 2 de setembro de 2018 Vamos estar pela nona vez no Camp Nou da Sinuca Brasileira Todo mundo marcando presença Junto e misturado, viu? Rádio 100% Jogos de Sinuca Sempre marcando presença nos maiores eventos de Sinuca em todo o Brasil Deixa seu like no vídeo Se inscreva no nosso canal Chega dando voadora no like Realização do torneio de Três Lagoas Jefferson Silverado Caiu a bola lá embaixo do Filipinho Venceu a partida, Filipinho 1 a 1 Cobrado estourou Tem um partido do suicídio e também da continuação Ou seja Cobrado tem todos os suicídios Toda partida ele sai daquele jeito E se cair bola No momento que ele sair Ainda continua atacando Olha só a bola A bola do cobrador colou ali Mas a mesa é muito caideira A bola pode cair Só a bola do cobrador colou ali Só a bola do cobrador Só a bola da sorte Olha só o cobrador Olha só o que o cobrador quase fez na cabeça do Felipe Nossa senhora Que defesa do cobrador Que bola do cobrador Marca lá Felipe Mais uma Dá dois Que maré hein Felipe Venceu o cobrador Dois A um Estamos aqui no salão de festas Vila Vicentina Em três Lagoas Mato Grosso do Sul Dia 17 De agosto De 2018 Mato Grosso do Sul Venceu o Felipe né Quem faz cinco vitórias Primeiro Leva um montante de mil reais Quinhentos reais Cada um Cobrador versus Filipinho aqui Em três Lagoas Como eu já disse anteriormente Cobrador tem a vantagem Do estouro Suicídio Continuação E Felipinho Joga pescando É uma vantagem Assustadora Viu Caiu a bola Do cobrador Que bola Felipinho lamentou muito Três A dois Para o Cobrador Cobrador de São Paulo Cobrador de Sumaré Lembrando mais uma vez Que vamos estar No Camp Nou Da Sinuca Brasileira Dias 30 31 de agosto 1 e 2 de setembro Setembro de 2018 Olha só o cobrador A gente havia anunciado antes Que o torneio do Camp Nou Seria Dias 25 e 26 De agosto Agora a data Vai ser Essa Que eu acabei de falar Dias 30 31 de agosto 1 e 2 de setembro 2018 Vamos pra lá Esse bolão parece Estar um pouco Empenado mesmo Cobrador 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 Meu Deus do céu Que bola Do temido Cobrador 4 para o Cobrador 2 para o Felipinho Meu Deus Olá Cobrador 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 A gente vai dar sorte aí, gente. Eita, gente. Dá sorte privilegiado. Você não fica bom, né? É que dá certo. Não, não. Não tem que ter sorte privilegiado. Fica bom, rapaz, de falar. Chegou de bola o Felipinho e venceu a série cobrador de São Paulo, de Sumaré. Venceu por 5 a 2. Tamo junto!